Mais um desafio cumprido. Os meninos comemoram a vitória em disputas que não foram nada fáceis. A fase regional dos Jogos Escolares aconteceu entre os dias 25 e 29 de junho, em Caxambu e também em Baipendi. A micro regional de postos de causas já não é fácil a gente passar e conseguimos ganhar de um gol na micro e passar para a regional. Chegando na regional, na primeira partida a gente perdemos para São Lourenço. Nós não conseguimos encaixar o time e saímos com a derrota no primeiro jogo. O segundo jogo precisava de ganhar de Baipendi para poder estar brigando para a classificação na semifinal. Conseguimos encaixar e sair com a vitória, Baipendi e Passos. E fizemos a semifinal contra Varginha, um time muito forte também. Ganhamos a semifinal e fizemos a final com o São Lourenço, que é o time que nós perdemos no primeiro jogo, que estava na nossa chave. Foi um jogo difícil, um jogo técnico, tático, mas os meninos com o empenho deles conseguimos sair com a vitória. E no primeiro jogo a gente entrou apagado, perdemos para São Lourenço de três bolas, eu acho que foi 22 a 19. E nos outros jogos começamos a ter um melhor desempenho. E na final chegamos contra São Lourenço também e conseguimos o melhor resultado. Ficou 32 a 25. Foi uma experiência muito boa, porque eu nunca tinha conseguido passar da micro regional, que é a etapa ali em posse. E no meu último ano, graças a Deus, com muito trabalho, muito treino, muito esforço, a gente conseguiu chegar na regional. E graças a Deus conseguimos também o título. Com essa conquista, a equipe masculina do handball do Colégio Junqueira representa o sul de Minas na fase estadual. Essa etapa reúne os oito melhores times de Minas Gerais. A competição acontece entre os dias 29 de julho e 3 de agosto. Bom, isso aí significa um trabalho. Acho que um trabalho de mais de dez anos aí, nós conseguimos, trabalhando aqui com o handball de Andradas, né. Eu acho que qualquer coisa que a gente vai fazer, eu acho que não tem sorte, eu acho que tem trabalho. Essa é a palavra-chave. Eu fico feliz que os atletas conseguiram chegar mais uma fase, mais uma fase que nós vamos passar agora, que é a estadual, né. Que não é fácil chegar nessa fase, tem que treinar muito, abrir mão de muita coisa, certo, pra gente estar chegando nessa fase. Então, agora, entre, agora é os oito times de Minas Gerais, né. Então, aí, de oitocentos municípios que participou aí, ficou os oito agora. Então, agora, é muito difícil, é uma fase que tem que treinar muito, né, pra poder competir lá. E vamos tentar aí, se tão sonhado brasileiro aí, né, trazer pra Andradas. O handball masculino tem grandes históricos de vitórias. Os meninos da equipe estão conscientes de que os treinamentos serão mais intensos daqui pra frente. E, claro, todos estão confiantes. Ah, foi bem emocionante, né, teve vários times e conseguimos sair com a vitória. Todos foram bem competitivos, mas deu tudo certo no final. Foi muito gratificante, né, pra nós e pra escola. Continua que vem estadual agora e treinar, né, pra sair com o título. Aumenta, né, é o estado inteiro, né, então é mais competitivo também. Investiram bastante na gente e a gente quer trazer esse retorno pra escola. E agora, mais intensidade nos treinos, pegar mais firme, pra que, se Deus quiser, a gente consiga ser campeão da estadual e chegar no tão sonhado brasileiro. E acho que o colégio Junqueiro tá de parabéns por incentivar o handball de Andradas, todos, né, todos os esportes, todo mundo tá de parabéns, né, os atletas, por chegar, sempre tá chegando na estadual e brigando. Sendo que o nome de Andradas lá fora é muito forte no handball, vamos tentar aí treinar, né, pra poder chegar nessa fase forte. Andradas lá fora é muito, né, pra poder chegar no nosso site. Obrigado.